Vamos todos começar a remar! Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você ver um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Cinco zumbis pulando na tumba Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de zumbis pulando na tumba Quatro fantasminhas pulando no parque Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de fantasminhas pulando no parque Três bruxinhas pulando na floresta Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bruxinhas pulando na floresta Dois vampirinhos pulando na tumba Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de vampirinhos pulando na tumba Um lobisomenzinho pulando no pântano Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de moncinhos pulando por aí Nada de moncinhos pulando por aí Nada de moncinhos pulando por aí Oh, veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha subiu pela parede E a dona aranha continua subindo E a zona laranja subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede E a dona aranha olha só Obrigado, Luiz Carãozinho, carla E a dona aranha não trabajou Aguante,ida raio na parede Ja só comendo Brenda gibt próxima 20 anos Não é da dona aranha giur quando Batida juntou a cara E a dona aranha trova a pec главное E a dona aranha sua peide Sousa transforma, a terra Abrucou a terra subiu também Campanou a terra Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã. Um para o mestre, pra senhora também. E um para o menino que vive mais além. Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã? Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã. Um para o mestre, pra senhora também. E um para o menino que vive mais além. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha pintinhos, ia, ia, ô. Era piu-piu aqui, piu-piu ali, piu aqui, piu ali. E em todo lado piu-piu. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha patos, ia, ia, ô. Era qua-qua-qui, qua-qua-li, qua-qui-qua-li. Em todo lado qua-qua. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha porcos, ia, ia, ô. Era oink, oink, aqui, oink, oink, ali. Oink, aqui, oink, ali. Em todo lado, oink, oink. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha vacas, ia, ia, ô. Era mu-mu-aqui, mu-mu-ali. Mu-aqui, mu-ali. Em todo lado, mu-mu. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha cães, ia, ia, ô. Era au-au-aqui, au-au-ali. Au-aqui, au-ali. Em todo lado, au-au. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha burros, ia, ia, ô. Era in-on-aqui, in-on-ali. In-aqui, au-ali. Em todo lado, ia, ô. Seu McDonnell tinha um sítio, ia, ia, ô. Aquele pequenino é tão travesso. Era um desce na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Nove! Nove! Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Sete! Sete! Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Cinco! 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 Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Quatro! Quatro! Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Três! Três! Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Dois! Dois! Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar. Então todos rolaram e um caiu. Um! Um! Era um na cama e o pequeno disse Boa noite! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Os passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, 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 pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram pela cidade As mamães no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam As mamães no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty had a great ball All the king's horses and all the king's men Couldn't put Humpty together again Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty had a great ball All the king's horses and all the king's men Couldn't put Humpty together again Humpty Dumpty sat on a wall Humpty Dumpty had a great ball All the king's horses and all the king's men Couldn't put Humpty together again Pé direito pra frente Pé direito pra trás Pé direito pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente Pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente Mão direita pra frente Mão direita pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente Pé esquerda pra trás Fé esquerdo pra frente É assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente Vamos todos pra trás Vamos todos pra frente E é assim que a gente faz Fazemos ocky-pocky e damos uma volta É assim que a gente faz Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock-knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Nas profundezas da floresta assustadora Tem o sítio do seu McDonald E nesse sítio vive um cachorro fantasma chamado Bingo Um agricultor tinha um cachorro e Bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 N-G-O N-G-O E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome Ó Ó Ó E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome E o bingo sai toda noite Para assombrar a fazenda B-I-N-G-O 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 Esta noite de lua cheia E as bruxas estão voando Cinco bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Quatro bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Três bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Duas bruxinhas voando na vassoura Uma caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Nada de bruxinhas voando na vassoura Uma bruxinha voando na vassoura Uma bruxinha voando na vassoura Uma bruxinha voando na vassoura Ela caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro feiticeiro e ele disse Essas bruxinhas devem ir dormir As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade Os passageiros no ônibus falam, falam, falam Falam, 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 falam Fala, fala, fala Passageiros no ônibus falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiu Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus desenchiu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Oh, está chovendo! Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Joãozinho quer brincar Vai e não volte mais cá Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Papaizinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Volte em uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Oh, veja aquelas estrelas! Não são lindas? Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol desaparece Nada mais ele ilumina Então você começa brilhando Toda noite iluminando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar O viajante no escuro Agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho Porque sua luz o conduz Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu escuro Lá no céu escuro você está E da janela vejo brilhar Nunca, nunca fecha o olho Até o sol nascer de novo Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar É sua luz que ilumina O viajante enquanto caminha Não sei bem o que será Mas quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Tem uma floresta assustadora Por trás da minha casa E é tão assustadora Fui hoje para a floresta E me perdi pelo caminho As árvores em cima cresceram Tanto que até sugaram a luz do dia Vamos sair da floresta assustadora Se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora Só se eu pudesse Está tão escuro Suspeito que existe algo mais aqui Havia barulhos e ruídos ao redor Mas eu não conseguia ver quem fez esses sons Eu estava na floresta tão profunda Me perguntei se eu seria encontrado Vamos sair da floresta assustadora Se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora Só se eu pudesse De repente já era a noite Apenas a luz da lua passava pelos galhos As sombras flertaram para frente e para trás A escuridão me escondeu A pista mesmo quando eu procurei comida Eu meio que sabia que seria o jantar Vamos sair da floresta assustadora Se eu pudesse, se eu pudesse Vamos sair da floresta assustadora Só se eu pudesse E é por isso que eu me afasto da floresta assustadora Você sabe sobre o fantasma maroto que tenho em casa? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico até minha irmã checar E então ele te expurra Se esconde embaixo da cama a noite toda E às vezes ressona também Espera você acordar pra te assustar Mas ele ama você É o fantasma maroto Não é engraçado? Às vezes encontra nosso gato no quintal Então começam lutando Mas ele foge muito, muito rápido Quando o gato começa mordendo Mas o nosso cão ama o fantasma maroto Eles são bons amigos Ele o leva voando por toda a casa Porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa Ver os dois correndo à volta da televisão? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde atrás da porta Todo dia e então Ele te expurra Ele atravessa as paredes A noite inteira Quando pensa que está gordo Ele faz uma careta Quando fazem cócegas Mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto Você não? É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um fantasma? Oh não! Eu vejo um fantasma? Corra! Eu vejo um fantasma? É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um zumbi Oh não! Eu vejo um zumbi Cuidado! Eu vejo um zumbi É a noite do dia das bruxas E ninguém está por perto Eu ouço passos Quem está chegando? Eu vejo um zumbi Oh não! Eu vejo um zumbi Socorro! Eu vejo um zumbi Eu vejo um zumbi Eu vejo uma bruxa! Salvem-me! Eu vejo uma bruxa! É a noite do dia das bruxas e ninguém está por perto Eu ouço passos! Quem está chegando? Eu vejo um esqueleto! Oh, não! Eu vejo um esqueleto! Se esconda! Eu vejo um esqueleto! Vou ensinar você a fazer sopa da bruxa! As asas de um peixe, as babatanas de uma mosca Casse, procure, busque, pegue e encontre A língua de uma coruja, um pequeno tritão frito Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa É a sopa da bruxa É fácil depois de aprender Basta ter todos os ingredientes Mergulhe, mergulhe, agite, agite, misture O voo de um rato O voo de um rato O sangue da noite Casse, procure, busque, pegue, encontre Os dentes do escuro Antes que possam morder Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa Ah, e não esqueça da última parte É a mais importante Um pouco de sol Com um pouco de lua Casse, procure, busque, pegue, encontre Um balde com estrelas Mexidas com a colher Mexa, coza, cheire, prove, triture Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É tempo de provar Mergulhe, mergulhe, agite, agite Misture, misture É a sopa da bruxa Aí está A sopa da bruxa A sua já está pronta? As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, 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 limpam Fala, fala, fala Passageiros no ônibus Falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Choram, choram, choram Choram, choram, choram Os nenéns no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães no ônibus Desenchiu, desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu pela cidade As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Pobre Humpty Dumpty, ele está sempre caindo Humpty Dumpty, sento em um muro Humpty Dumpty, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sento em um muro Humpty Dumpty, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty, sento em um muro Humpty Dumpty, caiu no chão duro Humpty Dumpty, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Oh, veja que aranha é tão linda A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, o meu prato está vazio Um, dois, aperte o sapato Três, quatro, bata a porta Cinco, seis, apanhe os galhos Sete, oito, põe os direitos Nove, dez, uma galinha gorda Onze, doze, cave a profunde Treze, quatorze, donzelas a cortejar Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha Dezessete, dezoito, donzelas a espera Dezenove, vinte, meu prato está vazio Dezenove, vinte, o 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 minha prato está vazio Diz MIRI s Anthony rica